Aleluia, meus irmãos, Deus não te esqueceu, quando morreu o rei Saul, morreu também o seu filho Jônatas Jônatas tinha um filho chamado Mephibosete, era querido no palácio, todo mundo queria pegar no colo, era aquela alegria mas de repente a notícia chega no palácio, que morreu Saul, morreu também Jônatas e a empregada estava com Mephibosete no colo, foi correr, caiu, ele quebrou os pés e ninguém queria mais pegar jogaram ele lá para Lodibar, na casa de Maquir, ele estava lá abandonado, desprezado mas quando o rei Davi assumiu o trono, ele pergunta aí, Ziba, não tem ninguém da família de Saul que eu possa usar de benevolência? aí Ziba diz assim, ah tem um aleijado lá, quem é ele? Mephibosete, filho de Jônatas, manda buscar ele diz para ele que tudo que é dele eu vou devolver, aleluia, aleluia diz para ele que vai comer na minha mesa, aleluia aleluia diga para quem está ao seu lado, Deus não te esqueceu, diga, diga Deus não te esqueceu irmão pode soltar vamos adorar a Deus, pode soltar irmãos casa do rei vamos adorar a Deus vamos adorar a Bíblia agora Davi chamou a Ziba e então lhe perguntou será que existe alguém de Saul pra que eu possa ajudar lembrei-me da aliança que a Jônatas prometi de ser fiel a sua casa enquanto enquanto eu existir E Ziba me ressoque existe um ó meu senhor que habita em Lodebar terra de tristeza e dor onde opera a maldade a miséria é a realidade terra sem sonhos lugar de pavor Davi pergunta a Ziba o seu nome é Ziba seu nome é Mephibosete mas porém não pode andar é aleijado dos seus pés é aleijado dos seus pés só consegue se arrastar manda manda chamar esse pra comigo começar e o rei Davi mandar chamar e tudo aquilo que é seu poder você vai morrer ou restituir os sonhos que você perdeu és o último da casa de saúde você não é mais um e ninguém dá valor você vai morar na casa do rei você vai comer na mesa do rei você vai se vestir como o rei você vai estar ao lado do rei a miséria nunca mais abenha o abeus ao Lotevá você vai dar todos vão saber quem é você o rei anda a te chamar aleluia quem tem esperança que levante a mão da magia Deus não se esqueceu mas tudo é essa mensagem é pra você essa mensagem é pra você pra você e que está a paixão O deserto em tua relação Saibas que Deus não te esquece Acredites, meu irmão Alguém lembrou de você Me disse onde tu estás Meu irmão se põe de pé O rei Jesus nada te chamar Tudo aquilo que nasceu Deus vai devolver Vai restituir Os sonhos que você perdeu Você vai morar na casa do rei Você vai comer na beija do rei Você vai se vestir como rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá O Deus ao Lodebar Você vai dar todos Não saber quem é você O rei basta te chamar Você vai morar na casa do rei O rei manda te chamar 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 Aleluia O rei manda te chamar Levante a tua mão, irmão O Espírito Santo de Deus Eu e Davi, irmão, pra quem não conhece Nós somos irmãos duas vezes Na fé e na carne